Sintonia Vina com Nelson Mota. Disco é muito legal, sem medo de errar, Ludov abre espaço até para os sambas do guitarrista Rabacuc, para que a Vanessa Krongold, que canta muito bem, crie um clima de bossa nova e para que tudo soe muito bonito, uma levada empolgante. Ludov em Sintonia Vina. Ludov em Sintonia.